Memórias de leitura Eu estava limpando a biblioteca, uma fileira de livros, e tinha uma grande teia de aranha. Eu passei o pano e tirei a tal da teia e fiquei feliz porque achei que tinha feito o meu serviço. Quando eu voltei no segundo dia, a teia de aranha estava no mesmo lugar e eu, na minha função de limpador de biblioteca, fui lá e tirei novamente a teia. No terceiro dia aconteceu a mesma coisa, só que eu fiquei curioso para saber o que a aranha estava lendo, então eu peguei aquele livro com cuidado e comecei a folhear. Se chamava O Pequeno Príncipe e eu fiquei apaixonado pela leitura do Pequeno Príncipe e daquele dia em diante eu nunca mais matei a aranha. Se chamava O Pequeno Príncipe e daquele dia em deante eu nunca mais me deixei. Se chamava O Pequeno Príncipe e daquele dia em deante eu nunca mais me deixei. Se chamava O Pequeno Príncipe e daquele dia em deante eu nunca mais me deixei. Se chamava O Pequeno Príncipe e daquele dia em deante eu nunca mais me deixei.